Bom dia, Lisboa. Tive o privilégio de estar presente em duas edições de Jornadas Pedagógicas. Primeiro, em Marachal de Adoro, em 2017, e outra vez no ano passado, em Penedo. Estas Jornadas Pedagógicas, do meu ponto de vista, dão oportunidades absolutamente extraordinárias para fazer música, para aprender questões relacionadas com os instrumentos que nós tocamos, com profissionais, excelentes profissionais com muita experiência, mas também é uma oportunidade para fazer amizades e, honestamente, eu fiquei muito contente por poder participar nestes eventos. Gostaria de dar os meus parabéns ao organizador Marcos Moreira e às suas equipas por todo o trabalho nesta iniciativa e só me resta a desejar esta iniciativa, como diz a famosa canção, muitas felicidades e muitos anos de vida. Obrigado.